Arruma isso comigo pra ir o filme da Barbie no cinema. Bom, a Barbie estreou o live action mais esperado do ano e eu não pude deixar de ir todo produzido num look de calça rosa. Essa camisa branca maravilhosa. Uma gravata rosa também. Como é difícil pôr gravata, eu só comprei pra essa ocasião. Pra usar em ocasiões assim. Geralmente eu não uso gravata. E esse casaco de pelúcia rosa maravilhoso e tão pronto pra ir. Vou dando rolê no shopping com os meus amigues. Todos os joias montados, todos de rosa. Muito chique. A gente não deixou de dar um desfile no cinema. Todo trabalhado no rosa. Os crentes tudo olhando pra gente. Achando a gente com certeza o quinto cavaleiro do apocalipse. E agora a gente vai entrar na sessão de cinema. A sessão tava lotada e não era estreia, tá? Mas a gente... Olha o tanto de gente rosa. A gente foi todos preparados. E agora eu vou ver o filme e vou falar pra vocês o que eu achei. Bom, a gente voltou aqui no... Acabou de assistir o filme, não? E aqui eu vou mostrar o meu parecer. É um filme muito engraçado. É um filme que se propõe a ser uma grande sátira. Uma sátira dela mesmo, sabe? A Mattel produziu o filme, mas a Mattel, ela se zoa. Ela zoa a Barbie. E ela zoa a Barbie principalmente no motivo que a Barbie foi criada, sabe? A Barbie foi uma boneca criada para que as crianças pudessem... As crianças, né? No filme, antes eram só bonecos de bebê, em que basicamente as meninas só brincavam em ser mães. Agora com a Barbie, elas podem brincar de ser professoras, presidentes, médicas, advogadas, de serem qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, a Barbie gerou um padrão de como é que deviam ser as mulheres, sabe? A gente fala assim... Ah, aquela mulher, ela pode ser tipo Barbie. Magra, loira, alta, né? Brinca com... O filme brinca com isso, sabe? Brinca com essas questões sociais. A Barbie principal, que é a Margot Robbie, que ela tá sensacional no papel, assim... Ela, no começo, tá divertidíssima, caricata, engraçada. Depois, ela vai ganhando uma complexidade, né? Que a personagem exige. Pelo que vai acontecendo no filme, ela vai ganhando... Vai ficando preocupada por estar ganhando algo fora do padrão, que eles chamam de mal funcionamento no filme. E ela acaba tendo que ir ao mundo real e acaba tomando um choque de realidade por ver que o mundo real não é igual a Barbie-lândia. E eu achei isso muito inteligente porque... Porque é assim mesmo, sabe? Quando a gente brinca, a gente quer ser sempre a melhor versão de si, né? Quando a gente brinca de Barbie, quando a gente brinca dessa boneca, a gente quer ser sempre a melhor versão de si. E nem sempre essa melhor versão é a real. Muita gente criticou que a Barbie, ela infantiliza os homens, assim... Mas eu acho que, como sátira, o filme funciona bem porque... Porque o filme é uma grande piada, sabe? Então, essa sátira do... Foi muito bem feita do Ken conhecer o patriarcado, conhecer o que é o patriarcado e ver se identificar. Achei isso uma complexidade, sim. E sem mais spoilers, assim, eu acho que todos os Kans, né? E o Alan, que o Alan é o único boneco da adinha dele no filme. Eles têm... Eles têm sua complexidade e, no final, eles conseguem ser um personagem... Personagens bastante esféricos, bastante complexos. Então, é isso. Eu acho que esse foi um filme feito para... Para o momento ideal. O filme... Principalmente feito para quem brincou quando era pequeno. Não para as crianças de agora. Então, é um filme que se propõe a ser uma coisa e ele cumpre o seu papel. E eu achei muito legal por causa disso.